O que é a história social do trabalho? Nós temos uma forma de enxergar a história social do trabalho muito voltada para as relações de produção e as relações, digamos, nos âmbitos de trabalho. Mas, se a gente for ver até o próprio capital, nós teremos preocupações que transcendem a relação de produção especificamente estabelecida. Então, desde o meu ponto de vista, desde a minha experiência, sempre trabalhei muito mais com questões que estavam fora do âmbito do trabalho. Por exemplo, a minha tese foi sobre a conformação da classe, mas no âmbito exterior, consumos, moradia, enfim, os relacionamentos culturais sociais entre distintos grupos humanos que partilhavam o fato de ser parte de um grupo social que estava se transformando em uma classe, no início do século XX, na Argentina. Então, eu entendo que a história social do trabalho tem a ver com as relações de produção, mas também com a forma em que se relacionam, a forma em que as pessoas sentem, a forma em que as pessoas compreendem a sua própria vida e, principalmente, do meu ponto de vista, sempre tentando compreender qual é o ponto de vista, a forma de vida, as expressões culturais dos trabalhadores. As fontes narrativas, fora fontes institucionalizadas, cartas, registros de viajantes, muitos turistas também publicam as suas memórias, enfim, estão em lugares diferentes. Algumas estão publicadas, estão editadas e a gente tem acesso a essas cartas, a esses registros de uma forma muito simples em bibliotecas. Outros estão em arquivos, outros são parte de acervos familiares. Então, é o trabalho do historiador tentar dar com esse tipo de fontes. Eu tenho visitado, ultimamente, o ano passado, consegui visitar a biblioteca de mulheres da London School of Economics e aí encontrei várias cartas e vários manuscritos sobre a vida cotidiana das pessoas que, finalmente, revisando, você encontra dados sobre aquilo que você está procurando. mas, com certeza, tem outras questões, questões de gênero ou de consumo ou, digamos, descrições geográficas ou o que for, que servem para outros registros, para outras questões. Então, é sempre, digamos, é uma leitura muito ampla para chegar a questões mais limitadas. As fontes são extremamente diversas. Eu, neste momento, estou pesquisando uma instituição, como a Organização Internacional do Trabalho, mas também estou pesquisando sobre trabalho coercitivo, sobre trabalho forçado. Então, por um lado, tenho fontes institucionais, relatórios, informes, cartas, e, por outro lado, tenho outro tipo de fontes que me permitem, digamos, fontes narrativas, diários de viagens, sei lá, relatórios também, feitos por autoridades ou feitos por organizações do terceiro sector. Enfim, as fontes são múltiplas. As fontes institucionalizadas têm um determinado tipo de olhar e as fontes narrativas têm olhares onde você tem que ir a procurar especificamente o que você quer achar. Às vezes, são muito estas fontes, cartas, registros de viajantes, tratam de questões muito diversas e aí você tem que ir a uma questão muito específica. Às vezes, os relatórios principalmente os da Organização Internacional do Trabalho e vinculados com a questão do trabalho coercitivo, do trabalho forçado, são muito parcos, são muito limitados. Por quê? Porque os países não querem dizer o que está acontecendo nos seus territórios. então você tem uma pesquisa realizada em múltiplos países e alguns países só colocam aqui não tem esse tipo de prática. Então, depende um pouco da temática que você quiser, vai encontrar fontes adequadas ou algumas que realmente não têm muito a ver. Hoje estamos em uma situação onde o mundo do trabalho está em diminuição. não porque as pessoas não trabalham, mas porque se enxergam menos como trabalhadores. Então, as perguntas são diferentes e as pessoas que fazem essas perguntas têm outros origens. Então, passamos a ter mais questões identitárias ou questões próprias da cultura ou questões da literatura. Então, eu acho que nós temos um sério desafio que é relacionar o mundo do trabalho com a vida mais ampla das pessoas. Então, essa é uma primeira questão que se nos coloca a nós como historiadores do trabalho. A segunda questão é que na medida em que nós temos um mundo do trabalho que se precariza aparece também, por exemplo, esta questão que é a precarização no trabalho. Nós tendemos muito a ver o trabalho formalizado e menos o trabalho informal. Então, eu acho que esta é uma temática que está procurando o seu historiador. O Gareth Stedman Jones escreveu sobre no início da década de 70 sobre os parias londrinos que eram justamente estes desempregados ou estes buscavidas ou estas pessoas que estavam na margem da formalização. Eu acho que é uma questão que nós, enquanto historiadores do trabalho e não como historiadores da cultura, deveríamos começar a enxergar. O trabalho forçado é outra questão. Melhor. O trabalho forçado está sendo estudado mais especificamente do ponto de vista da história do direito. Nós temos que voltar a incorporar a história social nesta categoria. Deixar de ver o que a norma ou os operadores do direito falam para enxergar ou para, digamos, dar voz aos trabalhadores. Este é outro grande desafio que eu entendo e estou tentando levar à frente neste momento. Então, acho que sempre o mundo do trabalho nos recoloca questões e outras aparecem a partir das transformações produtivas. Coisas que não vimos e hoje passamos a enxergar. Por exemplo, a última declaração do presidente Bolsonaro sobre que o trabalho infantil não faz mal. Bom, faz tempo que eu não vejo o trabalho sobre trabalho infantil. É outro desafio que a gente pode colocar. Então, são várias questões que nós precisamos recuperar e outras que a própria realidade está nos colocando. E é interessante ver que muitos grupos que hoje estão empoderados, digamos assim, mulheres, afrodescendentes, começamos a pesquisar neste âmbito e, digamos, conseguiram se enxergar em uma forma não como oprimidos constantes, sino em uma, digamos, em uma perspectiva que permitiu reconhecer-se ao longo do tempo e reconhecer as suas características e a sua proximidade a outros grupos sociais em determinados momentos. É interessante ver como, ao longo do tempo, os sujeitos se definem e se redefinem. e eu acho que isto que a gente pode aportar para os jovens, para os militantes, para, digamos, uma sociedade que pretende se conhecer.